Fala galera, Inter 0, Palmeiras 0, bora falar sobre o jogo, mas antes de falar se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o teu like aí e segue nos acompanhando nesses conteúdos do Visão Colorado. Galera, o jogo, o primeiro tempo foi bom, melhor claro que se fizesse o gol, tivemos um pouco de volume, conseguimos empurrar o Palmeiras para trás, mas de fato mesmo só conseguimos criar chances de gol quando recuperamos a bola e atacamos em velocidade, em transição, Valencia participando dos dois lances, no um ele começa a jogada, abre para o Wanderson, o Wanderson finaliza e na outra ele termina a jogada, o Arangues rouba a bola e o Alan Patrick pifa ele e ele consegue finalizar bem. Então esse DNA do Inter de transitar em velocidade é aquilo que eu acho que o Mano tem que ajustar, trabalhar mais e o Valencia já também se incorporando, é isso o próprio Arangues também, o Arangues muito bem, é outro nível, outra qualidade e já me chamou atenção, ele já dentro, parece que ele já estava a tempo nesse conceito de roubar e acelerar, é bem o tipo de jogo mesmo, o jogo dele mesmo, ele sabe jogar, criar, construir de trás, mas ele também tem essa coisa de dar o passe e transpor a bola, dar o passe e se projetar a frente, então o Arangues é outra coisa. Claro que tivemos aqueles velhos problemas de construir, quando o Palmeiras baixava bem as linhas, o Inter teve volume, conseguiu empurrar o Palmeiras para trás, mas não conseguia furar o bloqueio. Então quando conseguiu imprimir velocidade, conseguiu deixar o Palmeiras desconfortável um pouco, é claro que faltou também um pouquinho de refino no último toque ali para conseguir ter um passe de finalização, às vezes a tomada de decisão foi errada, quando era para finalizar tentava o passe, quando era para tentar o passe tentava finalizar, enfim, mas esses ajustes aí eu acho que a coisa pode funcionar e o Valencia eu acho que se movimentou bem, embora um pouco sozinho ainda, mas vai demorar um pouquinho para ajustar isso, né, e o velho problema de não conseguir construir, né, quando a equipe se posta atrás, então não tem muito repertório de jogo, né, de ataque. Teve a cabeçada do Vitão aí de bola parada, mas valeria o gol, obviamente, né, e aí vamos para o segundo gol, eu estava falando mais em jogadas construídas, né, bola parada também faz parte, mas eu gosto de me atentar ao que o Inter consegue construir de jogo, né. No segundo tempo, saiu o Arangues, aí o Inter perde, perde tudo, né, perde todo o meio campo, perde toda a intensidade, inclusive para marcar, chama a atenção que a gente pensava, ah, o Arangues não é um cara muito, né, marcador, joga mais com a bola, não, o Arangues marcou muito, 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 e quando ele saiu, morreu no meio de campo do Inter, o Campanharo entrou muito faltoso, o Juiz também, né, inventando algumas faltas, mas o Campanharo entrou fora de tom, assim, com bola não conseguia dar o ritmo, e sem bola também, sempre atrasado, enfim, não entrou bem o Campanharo, e o Inter arrefeceu, e essa arrefecida não conseguimos mais roubar essa bola, incomodar o Palmeiras em transição e nem construir, já estava com dificuldade de construir quando o Palmeiras baixava as linhas, o Palmeiras foi subindo, foi gostando do jogo, a gente não conseguia nem contra-atacar, nem transitar mais em velocidade, aí a gente só passou a se defender, e por pouco não perdemos, graças ao João, né, no segundo tempo também o Mano fez uma inversão, botou, o Depena começou o jogo pela direita, foi parar lá na esquerda, né, pelo lado esquerdo, e o Wanderson veio para o corredor direito, acredito que o Depena, ele inverteu, porque o René estava tendo muita dificuldade para marcar, colocou o Depena lá para tentar ajudar, mas ainda assim também o Palmeiras atacou muito pelo lado direito, pelo nosso lado esquerdo de defesa, e aí tem que dar uma ajustada também nesse setor aí. O Nico entrou bem também, né, o Nico a gente sabe que está rendendo bem, está dando uma boa resposta, podendo até ser titular, né, e enfim, poderíamos ter ganho, acho que foi um jogo, e poderíamos ter perdido também, né, na realidade a gente passou mais perto de perder do que de ganhar, mas eu digo que era um jogo para ganhar, era um jogo para ganhar, porque o Palmeiras estava, né, a gente sabe, está combalido, não é mais o mesmo Palmeiras, né, e o Inter tem que dar uma resposta, o Mano precisa dar uma resposta, é óbvio que o Valência não ia chegar já, né, arrebentando, mas esses ajustes finais aí, eu acho que o Mano tem que insistir nisso, não adianta ficar mudando toda hora também, agora voltar com o Luiz Adriano, eu acho que o time é mais ou menos por aí, o Wanderson precisa crescer um pouquinho mais, e esse ajuste dá velocidade no toque final ali, de recuperar essa bola e transitar, como o Inter marca no jogo, é o que vai entregar como a gente vai atacar, quanto mais combativo a gente está, quanto mais forte na marcação a gente está, a gente consegue recuperar essa bola, às vezes no campo de ataque, às vezes no meio campo ali, e pegar a defesa adversária, né, fora do lugar, é mais fácil de finalizar, é mais fácil de chegar ao gol, só que é óbvio que precisa aproveitar, né, não adianta só recuperar a bola, tem que fazer a segunda parte também, recuperar essa bola, acelerar em velocidade, e se aproveitar disso, chegando para finalizar, chegando com bastante gente, eu acho que esse ajuste aí, o Inter melhor passa por esse ajuste, com o Arangues no time, com o Valencia no time, e o Valencia sendo esse 9, não de costa, esse 9 bem flutuante, né, bem livre, solto para jogar, mas é claro que quando ele sai da área a gente vai ter que ter muito treino para entrar o Arangues, para entrar o Lampatric, para entrar o Wanderson, ou até o Pedro Henrique, em algum momento jogar com ele, o Maurício voltando por aí, então é por esses ajustes aí que passam a melhora do Inter. Certo, galera, bora para o domingo que vem ter mais jogos, jogos contra o Botafogo, e uma semaninha de treino aí para o Mano tentar ajustar esse time aí. E aí E aí